E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutorials e Games, e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. E voltei aqui com os vídeos aqui. Eu só não gravei essas duas semanas, porque é semana de prova e trabalho na minha escola e curso. Ficou meio complicado de gravar, é trabalho apresentar para a escola inteira no curso, é prova de matemática, de português. A de português estava tão difícil, que pela segunda vez, que aconteceu a mesma coisa no primeiro trimestre, todo mundo foi mal, a professora deu prova de recuperação para todo mundo. E aí, com as questões da outra prova, então nós só anotamos na mesa assim, na hora da prova, nós só marcamos lá e pá, né? Fazer o que? Enfim, né? Então agora voltando com o vídeo aqui, eu vou gravar sobre esse evento que, se eu não me engano, chegou sexta-feira, né? Então me corrija se eu estiver errado aí, que nós estamos perdendo aqui a dar, não tem ponto mais não entra. Que é esse do, Seven Deli Dragons, né? Que eu acho que a tradução é, os sete pecados dos dragões, alguma coisa assim. Alguma coisa de pecado aí no meio. Então, pra ir nesse, nesse, nesse evento aí, né? Nesses mapas, você vem aqui, ó, clica aqui. Ou no caso é que só tem esse que liberado, o Ashfall, você digita, barra join Ashfall Camp, né? Aqui, pra você ver os mapas aqui, ó, só tem liberado o Ashfall, né? E são os nomes, é, das, dos pecados aqui, Gula, é, Orgulho, Ganância, esse aqui, eu não lembro o que que é. Eu acho que é Preguiça. Esse aqui é, é, Luxúria, Inveja e Ira. Então eu acho que esse aqui é Preguiça mesmo. Esse aqui, esse aqui, acho que não é pecado, não. Ashfall e Slayer Rise, enfim, né? Essa, é por isso que é bom ver Full Metal, né? Que você lembra dos pecados. Enfim, você vem aqui no Ashfall, ou você clica aqui, ou, da barra join Ashfall Camp. Barra join Ash Ketchum, da cidade de Palette. É, vou banca as piada aí. Bom, vou mostrar aqui as quests e também os drops aqui do local, né? Os shops também, e essas coisinhas. Bom, aqui tá o Ganaluf. Gan, Ganaluf, esqueci pra Ganaluf mesmo. Aqui, você pode ver aqui, em Dragon Slayer, você vai ver o shop pra comprar a Dragon Slayer. Né? E pra liberar esse shop aqui, você tem que fazer essas quests aqui. Mas essas quests não se faz aqui, você faz lá em Barra join Slayer, beleza? Talvez em outro vídeo, ensina a fazer ela, que tem uns pessoal pediu aí. A não ser, ela libera, tanto a, pra fazer, tanto, o shop pra pegar a Dragon Slayer, quanto pra liberar as quests do Nugget, né? Então, por isso que eu tô querendo fazer, um guia dessas quests aqui. Você clicar aqui, você vai lá pro joint, pega a Dragon Slayer General, né? O resto aqui é só. Pra você ler aqui, sobre o lugar aqui. E tem as quests aqui. Essas quests, esses três aqui, são matar os três bosses que tem aqui no joint, né? O Black Rock, o Infernos e o Smulder. Então, beleza. Vou mostrar aqui, vou mostrar os drops aí também desses bosses, né? Eu já matei eles, eu ganhei Defender Bad, os três. Vou matei uma vez cada um, ganhei Defender Bad, né? Fazer o quê? Mas tem um item bem legal, tem uma capa de fogo que gostei bastante. Primeiro monstro que você vê aqui é o Lava Rock, vou deixar a imagem dos itens na tela. Tem um... Acho que é só os bosses que tem itens pra pegar no Merge Shop lá. Os outros itens que você usa pra pegar no Merge Shop é em Quest, né? Mas talvez, os monstros aqui também tem algum item que você usa no Merge Shop, né? Mas, pelo que eu olhei, não tem não. Então, eu mostro os drops aí desse monstro aí. Aqui é o Lava Goblin, também tem drops, né? Deixa a imagem deles aí na tela. Esses monstros dropam uns itens que tem Scroll no nome, e é usado pra alguma coisa no primeiro lado chamado Dedara, né? Que na hora eu se lembro de Dedara, se você viu Naruto, né? Nem eu. Então, depois eu vou descobrir pra que servem esses Scrolls, né? Bom, subindo aqui você vai ver também o Lava Driver. Deixar também os drops dele aí na tela, beleza? Acho que os monstros normais também, talvez, tem alguns itens que você pode usar, né? Além desses Scrolls, que são tipo um pergaminho que você pode usar como espada. Opa, tá batendo o bicho aqui, ó. Tá subindo. E chegamos aqui ao primeiro boss, o Smulder. Nessa segunda quest aqui. Então, eu vou completar ela aqui, deixa eu mudar de classe, porque, né? Não quero matar com essa classe. Ó, completei a quest, dropei Defender Bad, vou deixar os drops na tela aí do boss também. E acho que ele tem um... Acho que esse aqui tem uma garra, não me lembro direito. Acho que tem uma garra, né? Mas vocês veem os drops na tela dele aí, beleza? Vamos voltar lá, beleza? Completamos a primeira quest aqui. Você vai ganhar Dragon Scales, que eles vão ser usados pra pegar itens no Merge Shop, beleza? Só que eu não vou aceitar não, porque eu não quero. Bom, vamos aqui pro próximo boss. Ele vai ficar aqui, você vem aqui. Aqui você consegue ver os mesmos monstros. Não tem necessidade de mostrar os drops dele de novo. Bom, aqui, né? Você vai ver esse monstro aqui, que também tava lá fora, mas eu decidi mostrar os drops aqui dentro mesmo. E tem outros drops também, deixar a imagem deles na tela pra vocês verem, beleza? Aqui nessa parte aqui, acho que é cheio desses monstros aqui. Então, se tiver algo que te interesse desse monstro aqui, você fica matando por aqui mesmo. Beleza? Então, aqui é só você ficar seguindo em frente, até você chegar no boss. Como nós já chegamos aqui, ó, o Black... Quase falei Black Wing, meu Deus do céu! Não vejo um Yu-Gi-Oh! Mentira, vejo um King que é legal. Vê se você quiser. Enfim, é só matar esse boss aqui. Ele é dessa quest aqui. Então, mate ele aqui até completar a quest, né? E também tem drops, né? Uau, dropei Defender Bad, de novo! Acabou com que ele tem uma quest aqui, né? Ele também tem drops, vou deixar a imagem da tela dos drops dele, beleza? Não sei se esse aqui é outro boss, tem uma asa, tipo uma asa de fogo, assim, não é de fogo não, mas ela é... Meio de corvo, de chamas, assim, ah não, é dele mesmo. A asa é igual a asa dele aqui, então é ele que dropa mesmo essa asa doideira aí, a asa muito legal, gostei. Então, se você quiser dropar, tá nele aí. Bom, vamos chegar aqui fora aqui e se seguir em frente. Você vai encontrar o próximo boss e também mais um monstro, o Draconian Guard. Vou deixar a imagem dos drops dele na tela. Eu não olhei, mas ó, talvez ele dropa essa espada dele aí, que a minha espada até é bem bacaninha, hein? Eu gostei da espadinha, hein? Tomara que ele dropa ela, hein? Beleza? Isso significa que aqui tem mais dele. E continuando subindo, você vai encontrar o nosso último boss, que é o mais fraco, ó, o Infernos. Então vamos lá pra ele aqui pra completar a quest. Ih, Defender Badge de novo. Muito fraco esse boss aqui. Vou deixar a imagem dos drops dele na tela também pra vocês verem, beleza? Dá uma olhada nos drops do carinha aí. Tranquilo, agora eu vou voltar lá pra frente, né? Pro início da sala. Fechou? Chegamos aqui. Ó, vai dropar mais Dragon Scales. Então se quiser matar o boss aí junto a Dragon Scales, também é usado pra fazer alquimia, né? Então é bem bacana você pegar por aqui, ó. Cinco de cada. O outro eu vou recusar porque eu não quero. Aqui dentro você vai encontrar aqui a dedada que eu falei. Aqui em Scrolls, ó lá, apareceu uns negocinho ali que vocês viram. Eu acho que isso aí vai, você só vai poder, é, você só vai, poder clicar, vai aparecer quando você dropar os scrolls que eu falei que dropa dos monstros. Aqui não dá pra ver de novo não, mas na outra vez já dá pra ver rápido. É assim, ó, piscando um montão de botãozinho assim, né? Depois eu vou dar uma olhada neles aí, beleza? O meu tem que dropar o item pra verificar. Mas por enquanto, né, vamos mostrar aqui a cena. Tele, 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 cena. De novo com as piadas. Pieda do Ash, Deidara, agora dá cena. Qual que é o seu próximo, hein? Camp Shop aqui, você vai ver os itens. Aqui do Shop, ó. Tem uns Spears aqui. Esses itens aqui eu vou mostrar com pega. Aqui, ó, Dragon Scales. Só naqueles botar nós já poderíamos ter pego 15. Ó, tem umas armaduras bem bacanas aqui também, ó. Essas dúvidas de cima aqui é horrível, mas isso aqui não é grande coisa, mas até que é legalzinho, né? Mais ou menos, né? Aqui tem uns itens que são acesos, 250. E tem uns capacete aqui também da armadura lá atrás. E as capas da armadura. Achei bem feio essas capas aqui. E o Iron, não sei o que é lá aqui. Vocês podem ver aqui, requer trocentos dele aqui, ó. 5, não. Só 5, né? Trocentos, não. Aqui é trocentos, ó. 15. Ele vem aqui, ó. A Empresa do Molten Lava, Bile Stone. Esses itens aí. Aqui em Quest. Pra ver as quests dela, que vai dropar a Molten Lava, que nós já vimos ali agora. Ó. O Fabric, Green Dye, Blue Dye, Red Dye. E, se eu ver, dá pra pegar... Parece que você pode escolher um desses itens. Parece que você pode escolher um desses itens aqui se vai dropar, né? Aqui dá pra o Sepul... Sepul War. Esse aqui. Iron War. Hum... Não. Esse aqui que você pode escolher. O outro lá, não sei não. Mas esse aqui você pode escolher. Agora que eu percebi. E aqui o último. Mais... Senna Buzz, né? Você tem que matar... Juntar... Matar os monstros aí. Vou mostrar como faz essas quests aqui agora, beleza? Bom, galera. A primeira quest aqui. Ela se completa matando o Lava Rock. Que é esse monstrinho aqui, ó. Você mata cinco Lava Rock, né? Cinco não. Acho que até se eu completar a quest. Porque eu matei dois, não dropou nada, ó. Que maravilha. Aqui, agora eu consegui, ó. Um barra cinco. Então, se você só mata ele até completar a quest, beleza? Eu não vou completar as quests não, porque... No tempo aqui tá corrido aqui. Então, eu vou tentar gravar o mais rápido possível. Senna, eu vou ter que terminar de gravar só amanhã. A próxima quest aqui. Você vai receber um desses itens aqui. Quando você completar a quest, você vai receber um desses itens aqui, aleatório. Mas você vai receber um deles. É, garantido que você vai receber um desses itens. Mas só um. Enfim, pra completar ela, você tem que matar o... Acho que o nome é Infernal Goblin. Não, Lava... Nossa, esse nome aqui. Dragoblin. Dragoblin. Mistura de dragão com goblins. Eu buguei pra falar isso da última vez. Quando eu tentei falando desse bicho. Olha, eu dropei um scroll aqui. Que sorte. Do Lava Rock. Ó, outro scroll. Bacana, hein? Então, você mata ele aqui até completar essa quest. Eu vou tentar dropar pelo menos um dos itens aqui. Você vai mostrar que dropa mesmo, né? Mas tem que mostrar que dropa. Aí, ó. 1 barra 8. Então, mate ele até completar a quest. Beleza? A próxima quest aqui. De Suffering of Sephuri. Ela é dropada do monstro com um nome parecido. Que eu não sei o nome direitinho dele aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Que é aquele dragãozinho esquelético lá. Esse aqui mesmo. Sephuri Dracoli. Deixa eu vir pro lado de cá que é melhor que tem mais dele. Então, você mate ele até completar a quest. São 10, né? Ele é um monstro mais fortinho. Tem 3k de vez. Então, provavelmente, vai dropar de primeira. Aí, viu? É, que é fera. Era que não é, não é, sabe? Olha lá. Dropou os dois aqui, viu? Porque ele é um monstro mais fortinho. Então, as chances de dropar são maiores, né? Enfim, mate ele até completar a quest, beleza? A próxima quest aqui. É dropado do Draconian Guard. E aí, vocês lembram de quem ele? Ele eu lembrei o nome, ó. É aquele monstro lá em cima. Quer ver? Se ele sobra aqui mais uma vez. Você vai encontrar o Draconian Guard. Esse cara que é meio que da espada legal aqui. A espada de lava. Olha lá. Matei dois. Eu dropou três itens já. Três barra cinco. Ah, não. Porque é duas partes de itens aqui, ó. Mas as duas dropam dele, beleza? Então, só mata ele até completar. E a última quest. Ela dropa de todos os monstros. Exceto os bosses, beleza? Qualquer monstro normal, ele vai dropar esse item aqui. Só não dropar dos bosses. Então, não sai matando os bosses, não. Porque não vai dropar esse item, não. Outro elemento, outro troço aqui, ó. Agora, né? Parece que esse item é um pouquinho mais chatinho de dropar. Eu já matei três aqui. Não dropou nada. Então, vamos lá. Vamos dropar pelo menos um para mostrar para vocês. Que dropa dos bichos aqui mesmo. Olha lá. Um barra dezesseis. Fechou? Nós já mostrando aqui. Então, só matar o qualquer monstro do local aqui, né? Exceto os bosses, até completar a quest, beleza? Bom, gente. Agora eu vou mostrar para vocês para que servem esses itens aqui, ó. Quando eu falei, ele aparece um pergaminhozinho. Você pode equipar ele aqui com uma espada, né? E pelo que eu li ali, ele só vai ter informações sobre os dragões. Vamos ver aqui, ó. Torço. Olha lá. Sapinha. Ali, ó. E vai ter informações sobre os dragões. Então, caso você queira ler, né? É só você dropar os itens aí, e ir clicando aqui. Achei que você grava alguma coisa. Scroll, né? Não pensei em magia lá. Não tem nada demais, não. Só informações sobre os dragões mesmo. Beleza? Olha lá. Olha lá. While all dragons are bred. Você lê aí, se você quiser saber sobre os dragões. Mas não é nada demais, não. Achei que é uma coisa mais impressionante. Bom, primeiro nós verificamos o que é. Agora, as últimas quests são do... Grib. Grib. É grab. Gibbs. Errei. Falei tudo errado, né? Não é grab, nem... É Gibbs. Não importa. E isso. Só tem duas quests, beleza? Beleza? Vou verificar uma coisinha aqui. Bom, a primeira quest dele aqui. Vai dropar dragon scales também, né? Que é uma forma de... Alternativa de chegar a dragon scales. Porque naquela quest dá de matar os bosses, né? Caso você não queira matar os bosses ou um xixi tão forte assim. Também você vai ter essas quests aqui pra dropar dragon scales, né? Ó, o Draven's Lane. Aí você vem aqui. E mata... Esse Draven's Lane, esse Draven's... Tudo. O Dravir aí. Que esse monstro nós não matamos ainda. Que é o marronzinho, quer ver? Eu acredito que tá travando, como vocês podem ver ali, né? Esse é o marronzinho aqui, ó. Só você mata ele até completar a quest. Nossa, tá travando mesmo, hein? Tá ruim aqui o negócio aqui. Ó lá, 2 barra best. Então você mate ele até completar a quest. Você ganha 3 dragon scales. E a segunda quest. Você pode fazer ela junto com a outra quest lá que eu mostrei anteriormente. De matar os Draconian Guard. Eu não sei se ele tem eles do lado de cá. Tomara que tenha. Porque eu não tenho que ir do outro lado do mapa, não. Eu vou ter que ir do outro lado do mapa. Calma aí. Achamos ele aqui. Eles aqui. Então todos os 2 itens. Eu não tô um dropado deles. Ó, tem mais um... Red aqui. Então depois eu vou guardar no banco. Já que é de AC mesmo. Olha lá, 2 barra 7. Então só matar ele, né? Então se você quiser farmar os itens que dropam dele. É, o da outra quest lá, da... Do outro personagem da telecena. Se você quiser farmar... Opa, o lugar errado. Se você quiser farmar os itens dela. Você pega essa quest junto. Pra você, ao mesmo tempo, pegar do dragon scale, né? Você vai precisar, caso você queira pegar itens no Merge Shop. Então pessoal, foi só isso mesmo aqui. Já mostrei todas as quests aqui, né? O Shop aqui. Depois só você ver os itens que estão requeridos aqui. Não, tipo Blue Dye, né? Blue Dye. Você vem aqui na quest aqui. Blue Dye, dropa dessa quest aqui, ó. Aí quando você fazer essa quest... Não, dessa quest aqui não. Ó, errando tudo aqui, ó. Vê se pode, ó. Nossa, não é essa quest aqui também, não? Ah, esse aqui, ó. Então você faz a quest aqui. E se tiver sorte aí, você vai ganhar, né? O Blue Dye. Aí você vai receber... Meio que aleatório. Você vai receber um deles. Eu fiquei confuso. Porque tem o... Se você recebe aleatório, tem um que você recebe aleatoriamente. Só que esse aleatório, você pode receber os itens da lista ou pode não receber nenhum deles, né? Esse aqui, você vai receber um desses itens. Não importa quantas vezes você fizer a quest. Um desses itens vai vir. Você não vai fazer a quest e não vir nada, né? Quando fala que é random, aí pode vir uns itens e pode não vir uns itens, né? Eu confundi um pouquinho isso aí. E o daqui... Você pode escolher um desses dois, né? O Iron Ore ou o Bile Stone. Então é isso mesmo que eu queria mostrar, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo aí. Se gostou desse seu like favorito aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? E eu acho que tem salvo pra mim ler ali. Deixa eu dar uma olhada. Beleza? Tem esse canal pra mencionar também. Então eu queria mandar um salvo aqui para o Paladin Games. O Jonathan da Silva Santos. O Rainbow Crash. Pro Lord R. Pro Dark Blood. Pro Paladin Games. Pro Uchiha Kaio. Ih, deixa eu ver aqui. É, só até pro Uchiha Kaio aqui. Que o último aqui eu peguei duplicado aqui. Parece que o cara pediu duas vezes. Eu notei ele duas vezes, né? Mas só até o Uchiha Kaio aqui. Ah, tem pouco salvo. Acho que tinha mais lá que eu não peguei. Mas depois eu dou uma olhada lá e não faço um vídeo eu mando. Com os que eu não mandei antes. E também eu queria mencionar o canal aí do TNT Games Brasil. E do Gustavo Vlogs Oficial. Então eu vou deixar o link aí na tela. Ah, no card aí na verdade. O Batman também vai estar na descrição do vídeo, né? Se você tiver um tempinho livre aí. Você dê uma olhada nos canais dele aí. E se puder se inscreva, pessoal. Então, falou e até a próxima. Fui! Espero que eu consiga passar esse vídeo em segunda. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti